Muito bem, Abner. Daqui a pouco você volta, então. Mais informações do esporte. Maravilha. Valeu, Abner. Pois agora, o segundo tempo do esporte, Abner Luiz, começando pelo Remo, né? Exatamente. Olha, o Remo contratou 17 jogadores para formar o novo elenco, que vai disputar mais uma vez a Série C do Brasileiro. Entre as apostas está um jovem atacante de 23 anos, o Echaporã, que foi apresentado ontem no clube. Antes da gente acompanhar, você imagina o narrador. Eu pensei nisso, sabia, Abner? Quando você falou Echaporã... Lá vai o Echaporã. Você sabe o que é Echaporã? Não faço ideia, Abner. Me explica. O nome dele ali, o Brilho, é vinculado à cidade que ele nasceu. Cidade de Ponta Porã? Não. O nome é Echaporã. Ah, tá certo. Então, em homenagem à sua cidade, o Echaporã está no Remo, né? Exatamente. Vamos acompanhar. Tranquilão, o Luiz Otávio chegou à sala de imprensa do Baenão para sua primeira entrevista como atacante do clube do Remo. Peraí, Luiz Otávio ou não? Todo mundo me conhece como Echaporã por causa da minha cidade. Desde criança, as pessoas me chamam assim, desde a época de São Paulo, desde os meus nove anos. E assim ficou como Echaporã. Carrego o nome da cidade aí. Agora sim. O jogador, nascido no interior de São Paulo, está devidamente apresentado e pronto para defender o Leão na temporada. Um grande desafio, acho que não só para mim, mas para todos. É um objetivo muito grande que a gente tem que alcançar, que é o acesso para a Série B. E estou aqui por esse objetivo. Eu creio que a gente vai conseguir. E, se Deus quiser, dar essa alegria para os torcedores. Echaporã passou pelas categorias de base do São Paulo, Figueirense e Atlético Mineiro, que detêm os seus direitos. Ano passado, esteve emprestado ao Juventude, que subiu para a Série A. Só que ele esteve em campo em apenas sete partidas. Cedido ao Remo, nessa temporada, o jovem atacante de 23 anos vislumbra a chance de atuar mais. E, por isso, não vê a hora de estrear com a camisa azulina. A gente se prepara para isso, para jogar. E, creio que está perto de poder estar estreando. Espero conseguir ajudar da melhor forma. Estou aqui para isso. Estou aqui para trabalhar para o Remo. Então, estou com um pouquinho de ansiedade, sim, para estrear. Estádio cheio. E, creio que vai dar tudo certo. Mas, o que o torcedor pode esperar do Echaporã? Eu sou um cara muito veloz, de drible, finalização e muita garra. Eu acho que o torcedor do Remo gosta muito disso, de dar o máximo, de se entregar. Então, esperar muito deixar por isso. O jovem atacante vai ter que provar tudo isso em campo, ciente do compromisso que é vestir a camisa azulina. Eu joguei alguns times de Série B. E, creio que o Remo não merece estar na Série C, pela estrutura, pela organização, pelo clube que é. Remo está de parabéns. Então, eu te esforço e coloco o leão lá, né, Marcio? Olha, o Echaporã, aí, a gente estava dizendo, né, que o nome dele remete à cidade que ele nasceu, né? De repente, o telespectador disse, mas onde é Echaporã? Eu fiquei com medo do Marcio me perguntar isso, porque eu também não sabia. Aí, a gente fez uma pesquisa muito rápida aqui com os universitários. Echaporã fica a 400 e alguma coisa de quilômetros da capital São Paulo, fica lá, então, no estado de São Paulo, mais próximo ali do Mato Grosso do Sul. Tem uma população ali de 6 mil habitantes. 6 mil habitantes, o Echaporã vai jogar, com certeza, nos jogos do Clube do Remo, para o dobro disso, talvez, né, na estreia aí, um pouco mais na estreia do Campeonato Paraense. Agora, não tem mais 6 mil habitantes. Tem 5 mil 500 e... Não, 5 mil... 999. 999, né? Mas parece que vai nascer alguém hoje à tarde lá, vai votar para os 6 mil, já que o filho da terra está morando aqui em Belém. Brincadeiras à parte, isso é uma aposta do Clube do Remo, é um jogador que já atuou na Série B do Campeonato Brasileiro, desce para a Série C. E essa é uma situação, uma rotina no Remo, Márcio, porque tem obrigado a diretoria a tirar um pouquinho mais de dinheiro do bolso. Porque quando ele pega um jogador que está ali na Série B do Campeonato Brasileiro, e muitas das vezes nem disputou a Série C, e o convence de disputar a competição, aí paga um pouquinho mais, né, para ter essa vantagem do jogador poder aceitar descer de divisão. Uns porque já não estavam mais com mercado mesmo na B, mas outros não, e é um jovem jogador de 23 anos, seu Márcio. É isso.